E aí E aí Caralho O que é que ele passou? O que é que ele passou? O que é que ele passou? Eles vão lutar para uma chance de ser um miniscuete O seu companheiro de aqui Fita, mano Eles vão lutar para uma chance Se caiu, velho Meu Deus, tu cair Matei os 3 Matei mais 3 Bora, tá no meio Já tem mais 3 Space Tension